Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você a previsão dos grandes confrontos da semana de número 25 aonde eu vou te ajudar com seus trades para você ganhar muitas coins durante a semana então seja muito bem-vindo e para você que é novo por aqui aproveita para se inscrever, ativa as notificações e se gostar do nosso conteúdo deixa aquele joinha para fortalecer porque ajuda demais, beleza? E galera, para aquelas pessoas que têm dificuldades em ganhar coins no FIFA Ultimate Team ou que estão começando a jogar Ultimate Team agora e não sabem por onde começar a fazer os trades para ganhar coins eu preparei uma série de vídeos gratuita que vai te ensinar passo a passo como ganhar coins todos os dias no FIFA Ultimate Team e eu vou deixar o link para você assistir essa série lá na descrição do vídeo e também nos cards, beleza? Além disso, além disso, quando você se inscrever para assistir a essa série você também vai poder fazer parte do nosso grupo secreto e fechado no WhatsApp para receber todo o conteúdo que a gente posta em primeira mão, beleza? Então vai lá conferir porque vale muito a pena Bora para o conteúdo então? Sem mais, vou minimizar a nossa facecam e vou direto para o nosso navegador para que possamos, como de praxe, analisar os campeonatos, os jogos que a gente tem, beleza? Já separei as cinco principais ligas que é o que a gente faz aí semanalmente, ok? E analisando aí quais os jogos a gente pode ter e quais são as probabilidades para que a gente possa lucrar, bacana? Então vamos lá, na La Liga nós temos aqui o Atlético de Madrid e Sevilha é um jogo, eu acredito, interessante para a gente ter como grandes confrontos Barcelona e Real Sociedad também acho interessante e Real Betis e Real Madrid, tá? O detalhe, galera, é que Real Madrid e Barcelona já estão nos grandes confrontos dessa semana então a gente não sabe se a EA vai repetir ou não mas, de qualquer forma, ainda temos aqui bons jogos dentro da La Liga que podem sim vir nos grandes confrontos, ok? Bom, de posse dessa informação, tá? Depois que a gente analisar as cinco ligas principais eu vou te mostrar na tela do console como que você vai efetuar a compra das cartas para você fazer os trades durante a semana, beleza? Então vou fechar aqui, vamos lá para o campeonato inglês o que nós temos aqui de interessante hum, caralho, mano Chelsea e Everton hum, talvez Manchester City e Manchester United bem interessante um jogo bem interessante que é bem provável que venha também nos grandes confrontos então temos dois jogos aqui de potencial de razoável potencial, beleza? Então temos também a possibilidade de jogos da Premier League bacana campeonato italiano campeonato italiano vamos ver o que nós temos aqui não estou vendo nem o jogo nossa, meu Deus do céu, hein? só jogo ruim e além disso, galera por causa do coronavírus muitos jogos do campeonato italiano estão sendo adiados então a gente não sabe, né? se esses jogos aqui realmente irão acontecer ok? então assim a possibilidade de vir nos grandes confrontos DMEs lá da Liga da Itália um pouco mais baixa ok? então descarto qualquer investimento aqui na Liga da Itália ok? a Liga da França cara vamos ver o que nós temos aqui também não estou vendo nada demais PSG joga contra um time ali o Mônaco contra o Nice é estou vendo nada demais vamos falar agora do campeonato alemão o que a gente tem aqui Leverkusen não Schalke não Wolfsburg IRB Leipzig também não um confronto interessante dos dois Borussias né? o Borussia Mönchengladbach e o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique joga contra um outro time aqui bom eu acredito que somente o confronto dos Borussias pode vir tá? dentro do campeonato alemão beleza? finalizado aqui galera deixa eu mostrar agora a tela do nosso Playstation e eu vou logar aqui tá? para que eu possa mostrar para você como que você compra essas cartas para os grandes confrontos qual a estratégia que você utiliza uma coisa muito importante por que que eu analisei as ligas não foquei tanto nos times assim e já descartei a liga da Itália porque o trade que a gente vai fazer ele não é somente para os grandes confrontos e por que que eu quero dizer isso? porque dentro do foot trade milionário essa semana nós tivemos vários alunos que lucraram muito durante a semana e bem antes dos grandes confrontos por que? porque a EA vai mandando aqueles DMEs que tipo dá um pé que lero lero qualquer lá e a galera cai de pau matando fazendo aqueles DMEs então assim quando você lista as suas cartas a galera não quer saber o preço os caras estão dispostos a pagar até 1500 as primeiras cartas que vem eles compram então a minha estratégia é o que? é usar alguns filtros mais específicos que eu vou te mostrar aqui agora para comprar muitas cartas quando? após a premiação do Square Battles e após a premiação do Foot Champions tá? após essas premiações a galera joga uma enxurrada de cartas no mercado e a gente consegue comprar muito barato e isso possibilita com que você ganhe constantemente dentro do Ultimate Team beleza? deixa eu te mostrar aqui agora os filtros que a gente vai utilizar mercado de transferência deixa eu só mostrar para vocês aqui acho que tá dando para vocês verem aí metas de transferências eu tenho 1237 cartas que eu ganhei no lance em resumo mano eu tenho eu tenho mais de 10 milhões investidos por quê? porque o mercado está extremamente em baixa e essa era uma dica bônus que eu queria dar para você se você tem grana investe tudo agora investe um pouco para os grandes confrontos mas investe principalmente principalmente em jogadores 84 85 85 e 86 por quê? porque no prazo máximo de duas semanas essas cartas tendem a dar uma valorizada monstra só para você ter uma ideia tem um aluno na academia no foottrade milionário que ele comprou que ele comprou mais ou menos uns 100 carvahouse por 10 mil coins e vendeu de 13 a 15 mil porque o mercado deu uma pequena oscilada e ele conseguiu fazer um lucro absurdo pegou esse lucro e já reinvestiu em cartas 84 e 85 porque é o que a gente vai fazer o mercado vai dar uma subida monstra por quê? porque está praticamente de graça beleza? então fica com essa dica aí bom qual que é o filtro que você vai utilizar mano? vamos lá opa o que é isso? esse jogo está com muito delay daqui a pouco é perigoso até cai olha estou apertando não vai agora foi vamos lá posição para você que acompanha no canal sabe que eu gosto muito de fazer trade com zagueiro porque qualquer DME vai solicitar pelo menos dois zagueiros ok? e aí mano vamos lá aqui vou colocar aqui 550 e aí eu vou pegando pelas ligas vou pegar na última liga tá? pegar da La Liga vou pegar da La Liga o preço máximo 550 porém após a premiação do Squad Battles que o horário da premiação do Squad Battles é às 21 horas ponto tá? quando for às 22 horas você vai ver um monte de cartas aqui passando por preços bem bem baratos ok? vale muito a pena você pegar opte por cartas de overall 78 mais e de nacionalidades populares ok? o que eu quero dizer com nacionalidades populares francês espanhol italiano argentino o que mais? brasileiro inglês né? dependendo da liga que a gente estiver falando vale muito a pena você investir beleza? e aí é comprar essas cartas ó por exemplo essa carta do Inigo Martínez quase que ela saiu por 550 coisas então após a premiação do Squad essas cartas vão estar com preço muito muito barato ok? vamos lá agora nossa mano tá com muito delay velho delay no menu cara olha tá doido vamos lá agora pra boom desliga o filtro é o mesmo tá? aí você vai focar aí em jogadores da Alemanha jogadores da Espanha holandês hum talvez francês também é uma boa se você achar tá? se você achar cartas é de jogadores que estão envolvidos diretamente nos grandes confrontos é bom vale a pena você dar o lance também ok? que isso mano eu tento selecionar ele não vai velho tipo uns 5 segundos de delay da Itália galera da Itália como eu disse é possível que não tenhamos grandes confrontos da Itália mas tem cartas bem interessantes o problema da Liga da Itália que é uma Liga mais cara então assim a sua margem de lucro ela pode ser um pouco desperdiçada na Itália ok? então por isso que a gente não vai focar ali na Itália na França na França não sei cara apesar de que constantemente a gente tem por exemplo essa carta do Perim ela é uma carta muito muito interessante porque é um overall um pouco mais alto tá? e é uma carta que constantemente a gente pega ela abaixo de 500 coins e vende acima de mil ok? Espanhol francês brasileiro a Liga da França realmente tem algumas cartas interessantes vamos lá mais uma vez meu Deus e aí a gente chega aqui na Premier League onde a gente tem aí o Gustave alemão temos várias cartas da Inglaterra da França tem alguns do Brasil também e por aí vai da Itália e por aí vai beleza? então comprou essas cartas por até 550 coins o que que você vai fazer agora? você vai botar essas cartas pra vender Lázaro quando que eu boto essas cartas pra vender? irmão de imediato tá? já comprou já vai listando por quanto que você lista? tenta colocar vamos supor no mínimo aí uma margem de 100% de lucro mas Lázaro eu consegui pegar umas cartas muito top por 350 coins show de bola aí você vai analisar a Liga o overall e aí cara bota pra vender tipo 1.100 coins se você não tiver pressa bota pra vender por 1.500 foi essa orientação que eu passei pra um dos alunos que mais lucrou durante a semana porque ele veio trocar ideia comigo e me perguntar falei mano lista por 1.500 já que você não tá com tanta pressa assim lista por 1.500 aí na segunda-feira o que que ele fez? às 14h10 ele listou todas as cartas que ele tinha novamente quando foi às 3h10 ele vendeu 30 cartas de uma vez por 1.500 coins porque a galera apressada pra poder fazer os DMs não tem paciência e realmente é um preço barato né se você analisar 1.500 coins todo mundo tem então a galera vai lá compra e com isso você consegue lucrar bastante teve carta que ele conseguiu 300% de lucro beleza então a estratégia é essa Lázaro não está vendendo o que que eu vou fazer? vai abaixando de 50 em 50 coins ok? que aí você consegue ir vendendo algumas e aí a grande questão é na quinta-feira se na quinta-feira você não conseguiu vender porque você estava colocando por um preço muito alto aí dá uma baixada eu colocaria no mínimo por 900 coins beleza? então de 900 coins até 1.500 coins você consegue vender essas cartas bacana? bom galera essa era a dica acredito que muitas pessoas vão lucrar com essas dicas então se você lucrar com essas dicas ou se você já lucrou com algumas das nossas dicas deixa aí nos comentários deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais e não se esqueça de se inscrever para assistir a nossa série de vídeos gratuitos beleza? vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui e aí e aí tchau tchau